A grande amiga de faculdade e eu sou madrinha, olha que especial. Olha gente, já tô com outra cara aqui, ó. Agora nem terminou, vai lá, já tô. Deixa eu ir. É dogado. Família completa, família toda arrumada. No início que ela empurrou, o negócio caiu, gente, em cima do meu dedinho. Mas vocês não tem ideia da dor que eu senti. Olha gente, que indespeto. Oi, oi, gente. Começando mais um vlog. Vocês viram aí que o dia amanheceu bem nublado, tá uma garonha chata. Mas hoje é um dia muito especial. Hoje é o casamento da Bárbara e do Dow, minha grande amiga de faculdade. E eu vou ser madrinha, olha que especial. E aí eu vou fazer maquiagem, cabelo. E vou mostrando o que eu consegui mostrar hoje pra vocês. Bora que agora vai dar nove horas e eu já vou descer pra começar a fazer meu cabelo. E minha mãe chegou, gente. Deixa eu mostrar aqui. Mãe! Mãe? Ai, gente, eu tava procurando minha mãe pela casa. Ela chegou aqui, ela veio me ajudar. Ela vai ficar com a Rebeca enquanto eu me arrumo. E ela também vai pro casamento, que ela também foi convidada. Aí vai. E depois eu vou tentar dar uma... Espero que a Dani não demore muito, que aí eu vou maquiar a mãe também e arrumar ela. E é isso, gente. Vou mostrando tudo pra vocês. Aqui, ó, gente. Plaguei aqui, ó. Minha maquiadora tá indo pra lá, ó, já. Me atender, tô descendo. Vou encontrar com ela. Minha maquiadora tá indo pra lá. Com outra cara aqui, ó. A Dani nem terminou, mas, ó, já tô... Não tô? Já tô com outra cara. Gente, terminei. A Dani é detalhista. Falou que falta finalizar aqui alguma coisinha. Mas olha isso aqui, gente. Olha o fofo. Ficou muito lindo. Eu amei demais. Gente, eu amei demais esse penteado. Deixa eu ver se aqui dá pra mostrar atrás como ficou. Que difícil. Aqui, ó. Não tá, bebê? Ai, gente, eu amei demais. Agora eu tô voltando. Lá pra ver. E vou arrumar, vou ver se eu faço a maquiagem da minha mãe. E acho que quando eu colocar tudo, assim, conjunto todo, vestido, brinco... Deixa eu ver, eu tô meio perdida aqui. Ah, tá. Aqui eu vou entrar e eu tô tomando. Vai ficar perfeito, gente. Amei demais. Gente, agora a maquiadora sou eu. Agora eu tô aqui. Já separei as maquiagens aqui, ó. E vou fazer na mãe. Né, mãe? A mãe já tá com o vestido dela. Eu vou deixar pra pôr o meu só na hora de sair, porque senão a Rebeca já viu que ela quer puxar, porque o meu tem uns... Como que é o nome desse tecido? Tenho... É... A mãe sabe. É, ele é... Quando tá gravando o vlog, a gente sempre esquece o nome das coisas. É tipo um tule, mas é um tule muito chico. É, é um tule. E a Rebeca quer puxar o tule, então eu vou deixar pra pôr só na hora. Mas, gente, ó. Já coloquei o brinco. Olha que brinco lindo. E o anel eu vou usar esse aqui, ó. Deixa eu pôr aqui. Eu tirei agora porque eu vou maquiar a mãe. Mas o anel vai ser esse aqui, ó. E tem a correntinha, né? A pulseira que eu vou usar, que foi a Bárbara que deu. Todas as madrinhas vão usar a mesma pulseira. E depois eu mostro pra vocês. Gente, eu falei que eu amo a Gabi, que ela conseguiu fazer a Rebeca dormir pra gente comer tranquilo. E eu te... Vocês viram aí a comida, né? O rango que fica. Ele falou assim, ah, é só linguiça. Mas ele põe de um jeito que fica tão chique, gente. Que parece até um almoço mais, assim, top. Ah, é um negócio. Então agora a gente vai almoçar. E assim... Ah, vem cá, mãe. Deixa eu mostrar a minha maquiagem. Gacha aqui, tira o óleo. Falta o batom. Ó, fiz a make. Fecha o olho. Fiz a make da mãe. Pode abrir, mãe. Fiz a make. Falta o batom. Por isso que ela tá ainda com a cara pálida. E... Mas ela gostou? 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 Então tá tudo certo. Agora a meta é comer sem borrar o batom. Será que eu vou conseguir? E depois escovar o dente sem sair o batom. A maquiadora falou que não sai, mas não sei. Vamos ver, né? Qualquer coisa eu ponho o meu mesmo aqui em casa. Mas... É isso. E o penteado, gente. Eu tô muito apaixonada. Eu queria esse penteado pra minha festa de formatura, quando eu fiz direito. Nossa. Vai ficar tão lindo. Amei demais. Agora estamos arrumando a princesa. Volte aqui, princesa. Vamos lá pra parte. Deixa eu ver se eu arrumou. Gente, a pulseirinha que eu falei, ó. Que todas as madrinhas vamos usar é isso aqui. Olha que lindo. Cheio de coraçãozinho. Que todas as madrinhas vamos usar. É isso. Eu amo você. Você não sabe como eu shiver em si. Não mostra o meu nervo. Minha 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 minha. É porque você não é mais de mais de perfeito. Eu acho que é mais de minhas mãos. Agora eu estou todos confiados. Vou colocar gold into sand. Não sei o que você faz para mim. Eu sei que você pode tomar meu interior. oi tu, estamos arrumadas, a vová está linda também, está tendo maquiado, o papai daqui a pouco eu mostro, gente, que ele está se arrumando aí sim, aprovado, aprovadíssimo, olha quem está aí, olha quem chegou, minha lindeza, olha isso, que lindo, meu amor, olha que lindeza de vestido, olha, olha, coisa chique, linda, quero ver meu gato, gente, deixa eu falar, retoquei o batom, usei várias cores aqui, misturei, não sei se ficou bom, ficou bom? tá linda, e agora eu vou ver meu gato, família completa, família toda arrumada, olha o meu amor, quer a minha mãe, quer a minha mãe, quer a minha mãe, peraí, olha, é, hoje, estarei de babysitter, né, então, aí ó, eu e o títer nos valenite, então, é verdade, é verdade, liberado, hein, valenite, é isso, ó, tchau pra vocês, que nós estamos indo, partiu, partiu, olha aqui, gente, todos prontos? cadê a Gabi? a Gabi tá, ela tá descondendo, é que a Gabi não vai, gente, ela é a única que não está glamurosa hoje, né, Gabi? já lá, a gente cuidou da Rebeca pra gente também, bora, 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 que eu falei que a gente ia sair duas e meia, e já são duas e quarenta gente, o casamento acabou, nossa, no começo já deram um lencinho lá pra que se chamasse, ó, eu falei, ah, não vou chorar, nossa, a Bárbara entrou, gente, já comecei a chorar, eu peguei no bolso do tí, falei, vou precisar do lencinho, foi muito lindo, né, o padre maravilhoso, né, mãe, e, nossa, foi maravilhoso, gente, mas eu tenho que contar uma coisa que aconteceu antes do casamento, que, olha, foi um perrengue, mais um perrengue, gente do céu, olha, falei, meu, parece coisa mandada, olha, foi assim, eu tava com a mãe lá, com o tí, esperando, né, da hora, aí, na, é igreja católica, né, e tem aqueles, é, como que é o nome daquilo? Suporte de ajoelhar, né? Ah, é de ajoelhar. Isso, que desce, né, tipo assim, ele fica em pezinho, e aí você desce, aí ajoelha pra fazer uma oração, aí o que acontece, tava em pezinho, né, não tava assim, é, no chão pra ajoelhar. A Rebeca tava no banco da frente, eu tava atrás, brincando com ela, a Rebeca pegou, gente, aquele negócio e empurrou, e eu não vi, e empurrou, e, assim, vocês não tem noção, sabe madeira maciça pesada, aqueles bancos pesados de, né, madeira mesmo, assim, maciça pesada, Ela empurrou, gente, nisso que ela empurrou, o negócio caiu, gente, em cima do meu dedinho, mas vocês não tem ideia da dor que eu senti, é que eu não falo palavrão, mas eu até falei pra moça, se eu falasse palavrão, ia sair, ainda bem que eu já não falo. Na hora eu só fiz assim, ó, e pra não assustar a Rebeca, mas mesmo não teve jeito, ela assustou, eu fiz, Jesus! Jesus! Todo mundo da igreja olhou pra trás, e eu segurei o choro, porque aí a Rebeca começou a chorar, minha mãe saiu com ela, pra, porque ela ficou chorando, né, ela assustou, e aí eu, depois de, sei lá, uns 10 minutos, 5 minutos, eu comecei a chorar também, que eu não tava aguentando de dor. Aí uma moça da igreja, uma benção de Deus, foi buscar gelo pra mim, aí melhorou, mas na hora, assim, comecei a chorar, porque eu achei que eu tinha quebrado o dedinho do pé mesmo, falei, pronto, agora como que eu vou entrar, né? Mas, gente, aconteceu isso, vocês acreditam? Até agora meu dedinho tá, assim, latejando, o pé tá um pouquinho inchado, mas tá tudo certo. A sorte também, que eu sou muito precavida, já tinha pegado uma outra sandália, então eu tô com uma sandália super confortável, e eu quero dançar, gente! Eu falei que eu tinha o quê? Um valenite, né, amor? Cadê o nosso valenite? Aí eu quebro o pé, né, quebro o dedinho, não, não dá, não, aí no final deu tudo certo, o casamento foi lindo. Agora estamos indo pra festa. Chegamos já, olha, gente, que lindo esse teto. E a gente chegou, e a Rebeca já quis tomar todo o suco, né, mãe? É, a fruta, mas tá gostoso. A Rebeca já tomou dois copos de suco aqui, nossa, que suco gostoso de mangal, de melancia, e de, o outro é de abacaxi, mas de melancia, muito bom. E, gente, aqui tem um, aqui atrás, aqui é a tenda, né, aqui atrás da gente tem um riacho, coisa mais linda, pena que tá frio. Que lindo, que lindo. Tá andando com a vovó? Rebeca, você tá andando com a vovó? Dá bom pegar as coisas dos outros. Deixa eu ver, tem gente andando, é? E esse vestido bonito? Beleza! Ai, que linda! Quer correr já? Vai? Pode andar. Olha a coluzinha, Liz, vai. Ah, assim, ó, vai tirar pra filmar ela. Cadê? Não? Olha o dedinho. Dedinho, ó, vamos ver a piscina, vem ver a piscina. Gente, olha que vista, linda. Pena que tá chovendo. Mas não deixa de ser lindo também. Mas acho que se tivesse, se não tivesse chovendo, tivesse aquela tarde de solarada, provavelmente esse céu aqui deveria estar, né, todo cor de rosa, todo laranjinha. Porque acho que aqui deve pegar bem o pôr do sol. Mas assim também tá lindo. Muito bonito o lugar. Nossa, uma represa enorme. Olha que paisagem, gente, mais linda. Cadê a mãe e a Rebeca? A mãe e a Rebeca estão ali, ó. E aí, a mãe e a Rebeca. A mãe e a Rebeca. Eu vou te ver. Eu vou te ver, eu vou te ver. É um pouco mais. Vamos lá, mamãe! Eu vou te ver. Eu vou te ver. Eu vou te ver. O que chegaram? O que chegaram? Lindo! Ela não quer que mostre o prato dela, ela falou que pegou só um pouquinho. Tem bastante salada, gente. E é churraso. Deixa eu ver o que tem de bom. A mãe vai comer e depois eu vou comer. Que amor com esse pai, hein? Olha o look. O dedinho vai em todo lugar. Que amor com esse papai, hein? Já quer pegar, né? Falei do prato da mãe, ela falou que eu me empolguei mais do que ela. Agora, o prato do Tim. Tá menor que o meu? Não tá, não. Não? Tem só mais carne. Hum, muita fome. Tá bom, né? Muita top, hein? Que delícia! Que gostoso! Calma aí, calma aí. Como que é? Tá dando pics aí? Opa, tem que agitar. Pics a 200. Ah, não pode ser menos de 200. Claro! É! Lá tinha esse... Essa atração, né? Que é tipo um 360. Com uma música que talvez não vai dar pra colocar com todos os direitos autorais. Mas a gente brincou bastante. Foi a Rebeca com a minha mãe. Depois eu e a minha mãe. E depois eu e o Ti. E... Eu adoro, gente. Adoro tudo que é coisa de casamento. Essas coisas que tem... É... Você faz pose com aquelas chapéus. Eu amo. Tudo que é de casamento, eu amo. E a gente se divertiu bastante aí. O que vai ver? Provavelmente vocês não vão estar ouvindo também o que eles estão dançando por conta dos direitos autorais. Mas começou com um pouquinho de Harry Potter Que a noiva adora A cara da Bárbara Depois eles dançaram uma valsa clássica E depois da valsa clássica E veio as músicas mais baladinhas Foi lindo E era um sonho Subir nem te provar Do que eu só ouvi falar E você resolveu me mostrar Como eu que nem pensava Eu não imaginava te merecer E agora sou o novo desse amor Eu nem quero saber Por que eu só preciso viver O resto dessa vida E agora sou o novo desse amor 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 Olha que lindo Uma represa Vai ser a Marcinha A torcida vai pra Márcia Vai Márcia Que linda A torcida vai pra Márcia E agora sou o novo desse amor Ela canta! Gente, eu tinha editado um pouquinho do vídeo de manhã Aí agora Fiz mais uma edição aí Mais fina E não gostei da finalização Então vou finalizar aqui de novo Porque é o seguinte Eu esqueci de finalizar o vídeo no dia do casamento Isso significa que a festa tava muito boa E até esqueci Mas então vou finalizar agora Aqui com vocês Gente, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou, não esquece de deixar o like Porque ajuda muito no canal Compartilha esse vídeo com Pessoas que vocês conhecem Que gostam desse tipo de conteúdo E é isso E um super beijo Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!